A Colombo Moda Masculina tá arrebentando com essa promoção. Por quê? Porque você escolhe muitas peças e paga só um pouquinho. Preste muita atenção, venha pra cá agora, porque olha, o seu guarda-roupas vai ficar muito mais cheinho, muito mais contente, muito mais bonito. Porque nessa promoção da Colombo você leva 5 peças de até R$ 29,90 cada e paga um preço único de R$ 99,90. Vou explicar exatamente o que tem. São muitas peças, porque o estoque tá cheinho pra você vir e aproveitar. Tem calça, sarja com prega, sem prega, a Five Pockets, a cargo. Tem calça jeans, várias lavagens, camisa polo, camisa manga curta, manga longa, bermuda, cinto, sapato. Você vai levar dessa vez pra sua casa, olha, uma recheada no guarda-roupas incrível. Porque você leva 5 peças de até R$ 29,90, cada por R$ 99,90, não vou falar mais, é imperdível. Tudo isso na Colombo, 5 peças de até R$ 29,90, cada por R$ 99,90. Você já entendeu? Tem tudo isso e muito mais. Vem correndo pra cá, porque fora a linha básica pra você andar todos os dias, fim de semana, olha só o que tem de terno. Muitos ternos e olha, o kit com terno também pra você que é imperdível. Tá precisando de um já? Ô, correndo? Então vem, olha, vamos falar. Aqui tem terno, você vai escolher o tecido, gabardine ou então microfibra, tá? Um terno mais camisa, gravata, cinto e sapato. É o kit da Colombo pra você, eles vendem bastante, não mexeram no preço, tá? Você escolhe aí o terno e leva a camisa, a gravata, o cinto e o sapato. Gostou? O ajuste por conta da Colombo também. Esse kit sai por 5 pagamentos de R$ 39,98. Vou explicar por quê. Porque você paga em 5 vezes sem juros, acima de R$ 150,00 e acima de 100 em 3 vezes sem juros. Só que tem mais, quer só o terno? Precisa só do terno? Então, só o terno de microfibra aqui no exemplo, terno de microfibra, o primeiro por R$ 149,90. O segundo, por R$ 74,95. Você leva um por R$ 149,90 e compra mais um numa outra tonalidade por R$ 74,95. Que terno com tecido, assim, de primeira linha, que eles usam no mundo inteiro, todo mundo usa? Você tem aqui modal ou super sem. Modal ou super sem. Ajuste por conta da Colombo. Pode vir experimentar, fica à vontade. Com certeza tem o seu tamanho. Corre pra cá. O primeiro sai por apenas R$ 199,90. Você quer mais um, né? Então, vem pra cá, escolhe um super sem e leva um modal também. Porque o segundo sai por R$ 99,95. 50% de desconto no segundo aqui pra você. Você não pode perder e tem que correr agora. Na Avenida Paulista tem loja. No número 664 com estacionamento pra você, tá? Aberto também aos domingos, do meio-dia até às 8 da noite. Só que tem loja no centro, em Osasco, ABC, Santos, Guarulhos, Brasília e nos principais shoppings em São Paulo. Pra qualquer informação é só discar. 3765-3640. Colombo, vem.